Vocês sabiam que entre as moedas de 50 centavos podem conter uma que agrega o valor de quase 2 mil reais? Como estas 50 centavos aqui ó, se você tiver ela, deixe nos comentários. Se você quiser vender só por mil reais, eu compro, viu? Mas saiba que ela vale mais, estou falando de 50 centavos sem o zero. Tá vendo aí? Ela é aquela disco grosso, 50 centavos com Barão do Rio Branco, porém foi cunhado 5 centavos no local de 50 centavos, é chamada de 50 centavos sem o zero. Olha aí, 50 centavos do ano 2012, chamada de 50 centavos sem o zero, tá aí, mil e setecentos reais.